Música Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Zou João E a pandemia do coronavírus pessoal, que é o do covid-19, parou o mundo inteiro Todos os países do mundo estão sofrendo com isso, muitas pessoas morreram Pra mim era considerada a peste negra do século 21, né? E esse ano 2021 foi horrível, principalmente por causa desse vírus Mas será que existem outros tipos de vírus mais perigosos que o covid? Existe sim pessoal, e nesse vídeo eu separei 10 vírus mais perigosos do mundo Ainda mais piores do que o corona Então já deixa seu like e se inscreva no canal E vamos conhecer esses 10 vírus agora Décimo lugar, dengue A dengue é uma ameaça constante, transmitidas por mosquitos A doença afeta entre 50 e 100 milhões de pessoas por ano Apesar de atingir regiões turísticas, como a Tailândia e a Índia O vírus representa um problema para os 2 bilhões de habitantes Que vivem nas áreas ameaçadas Nuno lugar, Kiansur Cientistas descobriram o vírus da floresta de Kiansur, na costa sudoeste da Índia Em 1955, ele é transmitido por carrapatos, mas supõe-se que ratos, aves e suínos possam ser também hospedeiros As pessoas infectadas apresentam febre alta, fortes dores de cabeça e dores musculares Que podem causar hemorragias Oitavo lugar, Machupo O vírus Machupo está associado à febre hemorrágica boliviana A infecção causa febre alta e fortes sangramentos Ele desenvolve-se de maneira semelhante ao vírus Junin O Machupo pode ser transmitido por humano para humano E roedores, supõe-se que eles também portam esse vírus Sétimo lugar, Crimeia Congo O vírus da Crimeia Congo é transmitido por carrapatos E ele atua como o ebola e o Marburg, na forma como se desenvolve Durante os primeiros dias de infecção, os doentes apresentam sangramentos na face, na boca e na faringe Sexto lugar, Junin O vírus Junin é associado à febre hemorrágica argentina As pessoas infectadas apresentam inflamações nos tecidos, hemorragia e sepsis Que é uma inflamação geral do organismo O problema é que os sintomas parecem ser tão comuns Que a doença raramente é detectada ou identificada à primeira vista Quinto lugar, Lassa Uma enfermeira na Nigéria foi a primeira pessoa a ser infectada pelo vírus de Lassa Ele é transmitido por roedores Os casos podem ser endêmicos Ou seja, se o vírus ocorre em uma região específica E pode voltar a ocorrer a qualquer momento por ali Cientistas afirmam que 15% dos roedores do oeste da África portam o vírus Quarto lugar, H5N1 Os vários tipos de gripe aviário costumam causar pânico Que talvez seja justificado pela taxa de mortalidade Que é de 70% Mas o risco de contrair o vírus do tipo H5N1 Um dos mais conhecidos É muito baixo O contágio só ocorre através do contato direto com as aves Acredite-se que isso explique por que a maioria dos casos ocorrem na Ásia Onde muitas pessoas convivem com galinhas Terceiro lugar, Rantavírus O termo rantavírus refere-se a diversos tipos de vírus O nome vem de um rio onde os primeiros soldados americanos infectados Pensaram ter contraído a doença Durante a primeira guerra da Coreia em 1950 Os sintomas da doença incluem pulmonar, febre e insuficiência renal Segundo lugar, Ebola Existem cinco tipos de ebola Cada um nomeado em homenagem a uma região ou país da África Zaire, Sudão, Thai Forest e Restol O mais mortal deles é o Zaire Com uma taxa de mortes de 90% Esse é o tipo de vírus que atinge atualmente Os países da África Ocidental Como Guiné, Serra Leoa e Libéria Os cientistas dizem que provavelmente Morcegos trouxeram o vírus para as cidades Então vamos tomar cuidado né pessoal Primeiro lugar, vírus de Marburg O vírus mais perigoso do mundo é o Marburg Ele leva o nome em homenagem a uma pequena cidade alemã Às margens do rio La Onde o vírus foi documentado pela primeira vez O Marburg provoca febre hemorrágica E assim como o ebola Causa convulsões e sangramentos das mucosas da pele e dos órgãos A taxa de mortes do vírus é de 91% Então pessoal, os vírus são pequenos organismos que entram no nosso corpo E começam a destruir os tecidos Eles são muito perigosos E a mesma coisa Opa, eu estava na posição rata Fiquei assim por causa das minhas costas Foi mal aí pessoal Como eu disse, eles atingem os tecidos do corpo Como os tecidos do sangue, dos pulmões E começam a destruir tudo É o caso do Covid Se ele entra no seu corpo Ele vai direto para as áreas mais sensíveis do corpo Principalmente os pulmões Onde ele causa morte por insuficiência de respiração Que é o caso mais grave do Covid E esses 10 vírus aí Mataram muitas pessoas ao decorrer da história E dos anos, né Até recentemente o vírus da ebola matou muitas pessoas Principalmente em 2016 Então pessoal, vamos se higienizar, né Passar bastante álcool na mão Lavar as mãos Porque quando o vírus passar E essa pandemia passar É melhor a gente se cuidar mais ainda Porque mesmo tendo passado Tem vários outros pelo mundo, né Então vamos nos cuidar Para que a gente viva bem Uma saúde boa E um planeta mais seguro, né Sem vírus, sem nada Para passar doença Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem seu like Se inscrevam no canal E compartilhem com seus amigos, beleza Toda semana um vídeo novo sobre animais E a vida pré-histórica Então pessoal, até o próximo vídeo aqui do Zojão Fui!